Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Guia para Iniciência de Europa Aniversário 4, aqui no canal do Wacky. Mas, por exemplo, vocês estão comigo. Galera, bora para a jogatina. Galera, é o seguinte, no vídeo anterior eu falei... Já tínhamos finalizado a nossa guerra contra o Marrocos e a Tunísia, liberados nossos vassalos. Eu comecei comentando, salvo engano, sobre os vassalos e tudo mais. Daí nós fizemos uma aliança com Nápoles com o objetivo de salvar Nápoles do Royal Marys, não, da Personal Union, de se tornar um vassalo de Aragão. E eu expliquei os diversos motivos aqui. O principal é porque, eventualmente, Castela vai se unir com Aragão, por causa do casamento ibérico, que é um evento que tem dentro do Europa Aniversário 4. E como Nápoles seria vassalo de Aragão, Nápoles se tornaria vassalo de Castela, certo? Então, por isso que eu quis intervir aqui na questão de Nápoles, certo? Perfeito, galera. Galera, é o seguinte, tá? Nós vamos continuar a nossa campanha. E, neste episódio, eu comentei que eu queria começar falando sobre os editos, né? Então, Waka, o que são os editos? Galera, lembra? Lá no início, lá nos primeiros episódios, eu falei sobre o Map Mode de região. Então, esse Map Mode aqui, na verdade, o Map Mode de área, é melhor pra olhar, tá? Então, em Portugal aqui, nas duas principais, não nas duas principais, mas nas principais províncias de Portugal aqui, certo? Existem duas áreas, essa primeira área e essa segunda área aqui, certo? O que que acontece? Essa primeira área aqui chama o Estado de Beiras. E essa segunda área aqui, o Estado de Alanterro. E, galera, por áreas, por estados, você consegue aplicar um edito. O que que seria esse edito? Seria como se fosse um decreto pra aquela área, né? Alguma coisa que vai funcionar. E os editos, eles têm diversas funções, tá? Vou clicar aqui, ó, pra olhar os editos. Tem um edito que aumenta o Instituto Spread. Instituto Spread, galera, é o seguinte, quando surge uma nova instituição, vou clicar aqui, ó. Quando surge uma nova instituição, ela começa a espalhar pelo mundo, certo? Depende se você vai cumprir algumas exigências dessa instituição ou não. Por exemplo, vamos clicar aqui. E clicando aqui, ó, dá pra gente ver quanto que tá aumentando a instituição da Renascência em Lisboa, por exemplo, né? Colocando o mouse aqui, dá pra gente ver. Tá aumentando ali em ponto 10. Por quê? Porque ponto 6 vem porque é uma província europeia com pelo menos 10 desenvolvimentos, certo? E eu tenho ali um modificador de 50% a mais, né? Por quê? Não tem, simplesmente eu tenho. Deve ser porque eu sou europeu, galera, sendo muito sincera. Sinceramente, não sei porque esse modificador aqui é 50%. Ah, tá aqui, ó. Porque é um porto, porque é parte de um estado, porque faz parte da capital, porque tem um interposto comercial, porque eu estou em paz e porque eu tenho estabilidade positiva. Uou, eu não sabia que estabilidade positiva aumentava, facilitava a espalhar a instituição. Legal, interessante saber. Então, repara, galera, eu já tenho mais 50% aqui pra esse negócio se espalhar, certo? Então, vamos habilitar o edito aqui e ver o que que dá. Vamos habilitar esse edito aqui, ó. Advancement, certo? Vamos ver aqui, ó. Agora a gente clica aqui, ó lá. 83, por quê? Porque eu tenho 33% por causa do edito, né? Legal. Então, mas qual que é o lado ruim dos editos, galera? Bom, eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A manutenção do meu estado, ela é aumentada, galera, tá? Quando eu ativo um edito. Por quê? Porque pra você manter um edito ativo, você paga dinheiro, tá? Pra manter esse edito. Então, essa é a parte ruim dos editos, tá bom? Essa é a parte ruim. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui nesse outro aqui também. Vamos olhar os outros editos e depois a gente habilita o Advancement Efforts, já porque a gente tem uma instituição se espalhando. Então, seria bem mais interessante espalhar ela mais rapidamente pra gente ir pro próximo nível tecnológico mais rapidamente, tá, galera? Não o próximo nível tecnológico, mas ficar mais... A gente não recebeu aquelas penalidades de não abraçar a instituição. Lembra que eu comentei disso também? Se você não lembra, deixa aqui nos comentários que eu posso falar de novo sobre isso. Então, nós temos Advancement Effort, que vai ajudar a espalhar a instituição. Nós temos Esforço de Centralização, que vai ajudar a diminuir a autonomia. Waco, o que que é isso, Waco? O que que é isso? O que que isso quer dizer? Menos 0.03 de diminuição de autonomia. Bom, toda a província, galera, vamos clicar numa província aqui embaixo. Essa, essa aqui. Pode ser, essa aqui, Tangers. Tangers, nesse momento, que é uma província minha, tá, é uma província minha, neste momento ela tem aqui, ó, 58.3% de autonomia. E o que que isso significa? Bom, galera, lembra que eu falei que quanto mais autônoma é a província, quer dizer que mais ela se dá, ela se vira sozinha, vamos dizer assim, menos a parte do estado ela faz, então, menos imposto, menos contribuição como a nação ela dá, certo? Essa é a parte de autonomia. Então, quanto mais autônoma é a província, menos recursos para a nação ela dá, certo? E colocando o mouse aqui em cima, já dá pra ver. Por causa do 58.3% de autonomia, eu tenho 29.1% de Local Trade Power a menos, eu tenho 58.2% de Local Production Efficiency a menos, eu tenho 58.2% de Local Tax Modifier a menos, ou seja, eu tenho um monte de penalidades aqui por causa da autonomia, certo? E lá embaixo, galera, tá dizendo, ó, a mudança estimada da autonomia é de 0.125% a cada mês, devido ao seguinte, o tipo de governo e nós estarmos em paz, certo? Então, galera, aqui, nesse estado aqui, ó, que por acaso é um estado, se eu habilitar esse Centralization Effort, vamos fazer aqui, Centralization Effort, vamos dar uma olhada aqui agora, ó, na autonomia, tá mudando ali de 0.155%, tá vendo? Então, Centralization Effort serve pra diminuir a autonomia, lado ruim, galera, de novo, né? Quando você habilita algum editor, você paga mais caro naquela província, perfeito? Perfeito, né? Vamos dar uma olhada no restante aqui, galera. Nós temos Defensive Edict, né, que me dá Local Defensiveness, Local Defensiveness eu já contei pra vocês o que que serve, né, aumenta o tempo que os meus inimigos vão ter que fazer SIG naquela província, a base é 30 dias, se eu tenho ali mais 33%, ficaria 39 dias, né, quase 40 dias por causa desse 33%, né, se o cara não tiver nenhum tipo de SIG ability, que é o contrário de Local Defensiveness. Bom, eu acho que eu já comentei sobre isso aqui na série, se você não se lembra, deixa aqui nos comentários também que eu vou tentar responder pra você, tá bom? Ah, encorajar desenvolvimento, galera, que basicamente diminui o custo de desenvolver uma província, o custo de desenvolver uma província é isso aqui, ó, por enquanto eu pago 48 pontos militares se eu quiser desenvolver mais uma vez militarmente essa província aqui, certo, galera? Então, se eu tivesse aquilo lá ativo, eu ia pagar 10% a menos, ou seja, 48 eu iria pagar ali cerca de 44 pontos, certo? Perfeito, né, galera? Eu não vou demonstrar isso aqui, não. Aumentar o alistamento, que me dá mais Local Manpower Modifier, dependendo a região que você tem, né, é muito interessante habilitar isso, é dito, e deixar ele habilitado, bem interessante. Protect Trade, que dá Local Trade Power mais 50%, também é outra coisa bem interessante para alguns, algumas regiões, algumas áreas em específico, né, bem interessante. Lembrava que eu tinha o alistado de alguma forma. Isso aqui é bem interessante para deixar em algumas regiões específicas, né, onde você tem muitos centros de comércio, coisas desse tipo, tem províncias desenvolvidas, é um lugar onde você quer fazer parte do trade ali, isso que é bem interessante. E por último, nós temos Enforced Religion Unit, que me dá mais um de Local Missionário de Strength. O que é Local Missionário de Strength, Waka? É o seguinte, vamos clicar aqui em Tangers, que vai dar para a gente ver. Tangers, galera, tem a cultura errada e tem a religião errada, tá vendo? Religião Sunni. Em particular, eu consigo converter uma província para a religião correta. E para converter, eu vou utilizar um dos meus missionários, né, nesse momento só tem um, tem como conseguir outros, mas enfim, eu só tenho um missionário aqui, né, em particular, o meu poder de conversão, né, para converter, para convencer as pessoas que moram aqui para virarem, se tornarem católicos, né, nesse momento é de menos 2.2. Por quê? O valor base é de mais 2%, eu tenho uma estabilidade positiva, então dá mais 0,5%, ou seja, no total, 2,5%. Contudo, por conta da cultura não ser aceita, é menos 2%, por conta do desenvolvimento da província, é menos 0,7%, e por conta de ser Sunni, que é uma característica dos Sunnis, tá, é bem mais difícil converter eles do que converter outras religiões no geral, eu tenho ali menos 2% também. Então se você soma tudo ali, galera, dá menos 4,7%, né, e menos 4,7% mais 2,5% dá exatamente menos 2,2%, certo? Então, ou seja, eu não consigo converter essa província aqui nunca do jeito que a gente está aqui, eu preciso de mais poder de conversão. E uma das maneiras de eu conseguir poder de conversão, por exemplo, seria habilitando esse edito aqui, que vai me dar mais 1, né, ainda não seria o suficiente, eu ainda ficaria com menos 1,2, só que menos 1,2 está muito mais próximo de ser conversível do que outras coisas, né, galera, do que o número que a gente tem agora. Uma das maneiras de conseguir, né, converter mais rapidinho, é, por exemplo, ter o cara aqui de conversão, você tem um cara que te dá Missionary Strength, dá mais 2 pontos, salvo engano, tá? Então você tem um Advisor que consegue te dar esse bônus e te ajudar a converter, isso aqui é bem importante, principalmente pra quem está jogando, tentando ser líder da curia e coisas desse tipo, é bem importante você conseguir converter coisas, tá, galera? pra você conseguir aqui poder papal, de influência papal e coisas desse tipo, e então conseguir virar líder da curia, brincar um pouquinho ali com a religião católica, daí você pode fazer cruzadas, enfim, tem algumas coisas bacanas que a curia ali traz pra você. Galera, então, aqui, né, deu pra entender o que que é? Legal, né, perfeito. Ah, eu tô pensando, galera, uma das coisas também que eu não mostrei pra vocês, já vou aproveitar e falar agora. Lembrando, clicando aqui em Tangers, nós reparamos que Marroco, Marrocan, né, que é a cultura dessa região aqui, ó, tá vendo essa cultura verde aqui, ó, é tudo marroquina, né, as outras culturas de outras cores são culturas irmãs dos marroquinos, certo? Assim como o português aqui, ó, essa parte azul aqui, tá vendo? Essa parte azul aqui é tudo portuguesa, e as culturas irmãs são as culturas da Ibéria aqui, né, Galician, Leonese, Andalusia, Catalan, né, ou Catalônica, sei lá, Catalônica, né, o certo, Aragonesa, enfim, né, todas essas subculturas, não subculturas, mas todas as outras culturas aqui são culturas irmãs da portuguesa, né, assim como todas essas outras culturas aqui são culturas irmãs da marroquina. Neste momento, galera, dá pra clicar aqui, ó, ah, não, perdão, ah, cadê, ah, cadê, aqui, no governo, ah, eu tenho 9% de uma cultura não aceita, que é uma cultura marroquina, tá vendo? Ah, em particular, eu não consigo promover ela, porque, porque o quê? Tem que ter pelo menos 20, 20 desenvolvimento dessa cultura pra que eu consiga promover ela. O que é promover uma cultura, galera? Promover uma cultura é como se eu começasse a aceitar essa cultura, certo? Nesse momento, eu posso promover duas culturas, pelo menos, você pode ir ganhando mais slots aqui de promoção, né, ah, por enquanto eu posso promover duas, além da minha cultura base aqui, que é a cultura portuguesa, né, que é a cultura aqui da nossa nação, tá, eu posso promover outras. Ah, é bem interessante, galera, porque, apesar de eu ser português, vamos supor que eu pegue várias províncias aqui, por exemplo, a Franchine, eu pego todas essas províncias aqui e desenvolvo bastante esses territórios e tal, né, e daí a porcentagem de autonomia, porcentagem aqui das minhas terras com a cultura Franchine fica maior do que a porcentagem portuguesa, o que eu quero dizer é assim, ela fica acima de 50%, tá, na verdade o limiar é esse, ela tem que ficar acima de 50%, 51%, por exemplo. Ah, daí eu posso tornar a cultura Franchine sendo a minha principal cultura, né, ah, dá pra fazer umas runs muito legais, galera, baseado nisso, né, por exemplo, ah, eu sou Portugal, eu vou lá e conquisto todo o território da Rússia, certo, ah, e coloco lá a Moscovite como minha cultura principal, então vou ser o Portugal com cultura moscovita, certo, e isso te habilita, por exemplo, utilizar governos deles, coisas desse tipo, é bem legal esse esquema de troca de cultura dentro do jogo, tá, quando eu descobri isso eu achei maravilhoso. Levantes pausar o jogo, né, muito tempo pausado aqui, só falando coiseiras, Nápoles quer mandar um Royal Marriage, eu acho que esse Royal Marriage não me interessa, até porque eu quero ser capaz de cancelar a minha aliança com o Nápoles no momento que eu quiser. Galera, por que que o Royal Marriage aqui eu não posso aceitar? Não sei se eu já expliquei pra vocês, tá. Se não me engano eu tenho um Royal Marriage com castelo, não tem? Eu tenho, eu tenho, eu vou precisar de um vassal, vou mostrar pra vocês, vou chamar esse cara que tá em castelo aqui, vou mostrar pra vocês, perfeito, chamei ele de volta, olha só galera, por que que Royal Marriage é um problema? Olha só, quando você faz, né, vamos colocar o mouse aqui em cima, nesse momento, né, eu tenho acesso militar com castelo, eu tenho Royal Marriage, né, com casamento real com castelo, e tem aliança, né, qual que é o problema do Royal Marriage, galera, olha só, a aliança, se eu quiser desfazer a aliança, eu posso desfazer a qualquer momento, eu não tenho penalidade nenhuma pra desfazer isso, perfeito? Perfeito, né, bom, eu tenho penalidade, na verdade, os outros, meus outros aliados, eles vão passar a acreditar menos em mim, eu vou perder o trust, né, eu vou perder um pouquinho de trust com os outros aliados, e obviamente com a nação que eu estou desfazendo a aliança também, eu perco bastante de trust, certo? Mas tirando isso, galera, né, eu não tenho grandes penalidades aqui. Agora Royal Marriage, galera, olha só, eu perco um de prestígio e um de estabilidade, tá vendo? Então, toda vez que eu vou desfazer um Royal Marriage, eu perco estabilidade, e isso não é ideal, né, lembrando que estabilidade, pra você colocar ela positiva, pra você comprar estabilidade, você gasta pontos administrativos, né, que eu já contei pra vocês, que no início do jogo, são os pontos mais valiosos que você tem, né, então tem todo esse detalhe aqui dentro do jogo, é uma coisa que a gente não quer continuar gastando aqui, são pontos administrativos, né, não nisso, pelo menos. Então, o que que acontece, galera? No geral, uma nação que você fez uma aliança com ela, mas é uma aliança temporária, é uma aliança que você não quer manter por muito tempo, você não faz Royal Marriage com ela, tá? Esse é um raciocínio bem claro. Contudo, eu poderia tentar fazer um Royal Marriage com esse cara, pra tentar trazer, fazer um personal union aqui, né, herdar ele, me tornar suzerano dele. Não é o caso, eu expliquei pra vocês a questão das idades aqui, né, as idades não estão me ajudando, né. Existe uma maneira, vou entrar nesse tópico aqui também, isso é um tópico um pouquinho mais avançado, né, Eu vou entrar só de levezinho aqui. Existe uma maneira de você tentar vassalizar as pessoas através de personal union de um jeito um pouco mais simples. Qual que é o jeito, galera? Quando você é católico, você pode colocar o mouse aqui, ó. Então você tem possíveis disputas de sucessão nessas nações aí, ó. Na Bósnia, em Baden, Esligo, Clarincard e etc, certo? Vamos procurar esses caras? Olha só, Baden, né. Baden é essa nação aqui, ó. Essa nação aqui é Baden, certo? O tipo de governo de Baden, me permite, vamos olhar, o tipo de governo dele é Dutch, certo? Dutch, infelizmente... Não, Dutch eu consigo, eu consigo sim. Só que, infelizmente, ele não aceita um casamento real comigo, tá vendo? Eu teria que melhorar muito minha relação e coisas desse tipo pra que ele aceite um casamento real comigo, né, pra possivelmente eu conseguir herdar essa nação de Baden, certo? Outra nação que tá sendo possível aqui também é a nação da Bósnia, né? O cara deles ali tem 18 anos, ou seja, existe uma enorme chance de surgir um herdeiro aqui antes, né? Contudo, galera, olha só, se eu quiser fazer Royal Marriage, ele também tá ruim de aceitar, principalmente por quê? Porque ele... a gente tá distante das bordas, tá vendo? Não, menos 33% por causa da distância das bordas. Galera, vamos tentar com o Baden? Acho que seria legal, né? Cadê Baden? Já perdi. Oh God. Baden. Ah, tá aqui. Vamos tentar alguma coisa com o Baden aqui, pra tentar exemplificar isso? Vamos melhorar a relação com o Baden, né? Vou precisar dos meus diplomatas trabalhando com esse cara. Vamos melhorar a relação ali com ele. e vamos fazendo várias coisas ali com ele, tentando, né, convencer ele a se tornar uma união pessoal da gente, né? Cadê Baden? Baden. Cara, eu já perdi de novo. Ah, tá aqui. Muito difícil pra mim. Deixa eu ver quais são os aliados dele. Rottenberg e Munich. Ah, tá bom. São aliados fracos, né? No geral, você quer ter... Você quer ser o mais forte aliado dele. Certo, Rei Afonso? Sério que você pegou isso aqui? Corrupção? Ups, vai bem ruim, mas tudo bem. Irisu Areles. Um novo cardeal ali pra castela. Perfeito, ok. Vamos melhorando aqui a relação com o Baden enquanto isso, galera. Perfeito. Deixa eu continuar aqui. Perfeito. Vou chamar o cara de fez aqui rapidinho. Esse cara aqui, né? O cara aqui, perfeito. Pra gente fazer alguma coisa com o Baden aqui. Tem algumas maneiras de melhorar mais rapidamente a relação com as nações que a gente tem como alvo aqui, tá, galera? A primeira coisa eu quero... Não dá ainda. Eu ainda não tenho 50 de opinião. Daqui a pouco eu vou ter, né? Eu vou mandar uma grana aqui. Eu vou dar um... Eu vou dar um presente pra eles, né? E, em particular, dar presentes melhora a relação, tá vendo? 25 Ducatos por 24 de relação. A gente vai fazer isso. Bem caro, né? Mas iriço, olha iriço. E, além disso, eu vou colocar aqui que eu sou amigo de Baden, certo? Assim ele vai começar a me entender como amigo também. E, quem sabe, querer também de volta ser meu amigo, certo? Se aquele cara ali voltar, a gente vai continuar melhorando a relação com o fez. E tá sendo um certo problema aqui pra gente, né? Vou botar aqui de novo. Perfeito, ok. Ele tá com 50% de liberdesire ainda. Perfeito. A gente tá positivo? Estamos ficando positivo. Legal. Baden. Hello there. Ele ainda não me ama, tá vendo? Só eu que amo ele, ele ainda não me ama. E ele tá começando a melhorar a relação comigo? Não, não tá, não. Opa, tecnologia. Yes. Na verdade, não é tecnologia, galera. Nós podemos pegar a nossa primeira ideia, né? E a primeira ideia que a gente pode pegar aqui é a missão para o novo mundo. Lembra o que a missão para o novo mundo faz? Ela vai me habilitar aqui conquistadores e exploradores, certo? Então, sim, por favor. Queremos a missão para o novo mundo. Até pra habilitar ali, primeiramente, o nosso, o nosso grande, o nosso colono, certo? Galera, uma das coisas que eu queria fazer aqui também. Deixa eu... Deixa esse cara andar para ali. Deixa ele voltar. Ok. Quero voltar ele para o porto aqui, por favor. Rapidinho. Porque eu quero deixar três navios aqui. Perfeito. E eu quero ver se eu tenho mais lugar. Não para proteger o comércio, perdão. Eu quero ver se eu consigo explorar alguma coisa aqui. Na verdade, consigo, tá vendo? Em particular, vamos explorar aqui o Mar do Caribe, certo? Explorar o Mar do Caribe é importante. E os outros navios, por favor, continuem protegendo o comércio aqui em Sevilla. Talvez a gente perca dinheiro com isso. Os barilhos. Na vida. A gente perdeu um pouquinho de dinheiro. Tá bom. Não está terrível, não. E o nosso amigo começou a pagar de novo, né? A dívida dele aqui com a gente, porque a gente conseguiu diminuir o Liberdesire. Legal. Baden, como é que está as coisas? Ok. Baden já aceita uma aliança comigo, tá vendo? Mas ele não aceita, por exemplo, um Royal Marriage ainda, né? Um Royal Marriage para ele é bem arriscado. Vamos fazer aliança com ele. De novo, galera. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Talvez não seria o que eu fizesse aqui. Por que não é o ideal? Basicamente, galera, fazer uma aliança com ele significa ficar 6 de 4. A gente vai estar pagando 2 pontos diplomáticos mensais, né? Sendo que pontos diplomáticos nesse momento é extremamente valioso pra mim, né? Já que nós pegamos uma ideia, um grupo de ideias diplomáticos aqui. Mas vamos lá, galera. Só pra exemplificar aqui, tá? Quem sabe acontece e ia ser bem legal. Aqui eu tô tentando forçar um casamento real, um personal union, tá? Vamos fazer essa aliança aqui. E agora ele habilitou ali o Royal Marriage comigo, tá vendo? Porque ele ficou feliz, né? Por conta de nós sermos aliados, né? Eu ganho atitudes positivas aqui pra fazer o Royal Marriage, certo? Legal, né, galera? Então vamos esperar aqui pra gente fazer esse Royal Marriage. Esperando aqui, perfeito. Vamos fazer esse Royal Marriage. Temos um casamento real e agora é torcer pra aparecer um Avis aqui como herdeiro do trono, tá? Ou esse cara aqui morrer sem herdeiro também. Vai existir uma chance aí da gente herdar aquele trono. Olha só, quando a gente coloca o mouse aqui agora, tá vendo que Baden ali tá aparecendo verdinho, certo? Então agora existe uma chance da gente conseguir herdar Baden, certo? Legal, né? Interessante, né? Bem legal. Ok, vamos deixar esse cara voltar. Ah, eu não me lembro se tem algum claim aqui que eu possa aproveitar. Eu acho que contra você. Então, só em 64. Contra você, então. Vai ser em 61. Contra você vai ser quando? 63. Contra a granada. 65 ou God. Ainda demora bastante pra gente conseguir declarar guerras aqui. Ok. Vamos voltar aqui a melhorar nossa relação com o FES. A gente, nosso Improved Relation aqui tá... Ah, o que você gosta? Você só disse tanto comigo. A economia tá sofrendo devido ao Diver Trade. Por isso que você não tá gostando, né? Não tá sofrendo nada, cara. Você tá ganhando bastante grana, hein? Tá até zoando, pô. Né? Não tá sofrendo, não. Relaxa. Tá bem. Você tá ganhando dinheiro. Tem 89 de dinheiros, hein? Auger tá sofrendo. Auger... Auger, de fato, tá sofrendo. Você não. Você tá de boa. Inclusive, Auger deveria ter mais províncias nessa região aqui, nesse Trade Note, pra ele ganhar dinheiro aqui. Se bem que eu estou roubando o dinheiro também dele, né? É, Auger vai sofrer. Auger sofre pra caramba. Galera, tá vendo esse botão aqui que apareceu? A gente pode reformar o nosso governo. A gente pode ir pro próximo nível de governo, né? Nós podemos aumentar a força dos privilégios nobres. Isso vai me dar ali National Manpower modifier mais 15%. Ou nós podemos curtail. Eu não sei o que é curtail. Se alguém souber, pode deixar aí nos comentários, tá, galera? Os privilégios dos nobres, né? Vai me dar um pouco mais de taxa e vai diminuir a influência dos nobres. Em particular, eu acho Manpower, tá, mais valioso do que exatamente dinheiros, né? Do que 10% de taxa, pelo menos. Não, gente, do que dinheiro, mas do que 10% de taxa, com certeza é. 15% de National Manpower modifier é mais interessante. Então, repara ali que nós temos ali um máximo de 17.900 de Manpower. Vamos pegar isso aqui, ó. Bom, perfeito, né? E esse valor vai pra quanto? Vamos ver. Faço um título mensal. 20 mil, tá vendo? Então, só ali nós ganhamos ali 3.000, né, de Manpower. Então, definitivamente, isso vale a pena. Vou olhar aqui. A gente tá no limite, tá? A gente tá muito acima da quantidade de navios. Eu tô achando que eu vou cortar alguns navios, galera, pra gente parar de pagar tão caro assim. Vou cortar aqui... Vou cortar um navio. Um COG só. Um COG, tá? Um COG vai me custar... Olha só. Nesse momento, nós estamos pagando aqui de manutenção 3.35, tá vendo, galera? Vou cortar um COGzinho. COG. 3.08. Então, quase .3 do Cato, só por causa de um COG, né? Em teoria, custa .5 do Cato. Ah, é muito dinheiro por causa da penalidade estar acima do limite, tá, galera? A gente, no geral, não quer ficar acima do limite. É bem ruim. Legal, galera. Vamos continuar aqui, tá? Melhorando a relação com o Fez. Estamos melhorando a relação com o Nápoles também, né? Ah, surgiu outro Trastramara lá, infelizmente. Isso, olha isso. Vamos ver aqui. Baden ainda tá sem líder. Será que a gente vai conseguir transformar Baden em um vassalo, galera? Seria legal, né? O problema de transformar Baden em um vassalo é que se a gente atacar ele, a Áustria vem, tá? E a... Uh, a Áustria tá sendo invadida. A Áustria, nesse momento, tá em guerra. Contra a Burgondry. Tá bom. Contra a Borgonha. Talvez, ali, em um possível ataque, a Áustria não seja tanto problema assim. Talvez. Ela quase vem por livre e espontânea vontade, né? Mas a gente devesse continuar melhorando a relação com o Castela também. Tá quase, no máximo, aqui, de relação com o Nápoles. Esperar mais esse mês. Daí a gente volta ele e continua melhorando a relação com o Castela. Vamos voltar. Castela, deixa eu olhar uma coisa. Eu tenho 30 de favores com vocês. Legal. Então, eu vou gastar um pouquinho desses favores, melhorando um pouquinho nosso Trust, tá? Vou melhorar aqui, ó. Trade Favors for Trust. Basicamente, eu vou trocar 10 favores por 5 de Trust, tá? Por que que eu quero Trust, galera? Repara de novo, ó. Só pra exemplificar. Se eu fosse declarar guerra em Baden, a Castela não vem por muito pouco... Bom, agora por mais, né? Ele tá reclamando ali do Manpower. Enfim, né? Ele não vem por menos 5. Melhorar aqui um pouquinho os favores. Vou melhorar aqui, galera. Favores por Trust. Certo? Trocou, né? Trocou os favores por Trust. E agora, galera, olha só. Ainda não vem, mas quase. Tá vendo? Trust mais 15 pontos. Então, Trust é uma coisa que vale muito a pena. Vamos perder os 10 pontos diplomáticos do que os 10 de Trade Power. E vamos continuar... Minha relação com você tá no máximo, né? Vamos continuar fazendo mais favores com você. O que é meu outro aliado? Meu outro aliado é a Inglaterra, né? Quantos favores eu tenho com você? 23. Ok. Deixa eu só olhar uma coisa. Se eu declarasse guerra aqui, se eu tentasse, pelo menos... A Inglaterra... Mais ou menos o mesmo esquema, né? Mais ou menos o mesmo esquema. Em particular, eu vou melhorar os favores com vocês. É interessante ter um pouquinho mais de favores. Esse cara aqui parou de explorar, né? Conseguiu ali explorar o que a gente queria. O Mar do Caribe, né? Então, aqui a gente tá chegando no Caribe. Tá vendo, galera? E eu gostaria de explorar também o chão do Caribe aqui, se possível. Vamos ver. Caribbean Sea Coast. Exatamente. A costa do Mar do Caribe. É o que a gente quer explorar agora. Em particular, é sempre interessante ter isso aqui explorado. Isso aqui é o Triângulo das Bermudas, né? Porque isso aqui é tipo um jump que a gente pode ter. Assim que nós colonizarmos aqui, nós vamos ter acesso a toda a América Central aqui, que é bem interessante pra gente, tá? América Central talvez seja um dos melhores locais de se colonizar dentro do jogo. Então, por isso que a gente vai dar um certo... Um olhar ali um pouquinho melhor, tá? Ok, galera. É o seguinte. É hora de encerrar esse episódio, tá? A gente aprendeu bastante. Falei sobre os editos. Falei sobre muita coisa aqui. Inclusive, falando sobre os editos, galera. Vamos clicar aqui rapidinho. Vamos ver como é que tá a instituição aqui pra gente. Ainda não conseguiu espalhar em nenhuma das nações, em nenhuma das províncias aqui. Em particular, falta bastante ainda, né? Pra espalhar. É normal, tá, galera? É normal que isso aconteça. Eu acho que eu esqueci de ativar o edito aqui em cima, né? Vamos ativar o edito aqui em cima, que eu acabei esquecendo completamente mesmo. Isso aqui vai aumentar, vai acelerar aqui o quanto que tá espalhando os editos nesse lugar. A autonomia de tangers já desceu bastante, tá vendo? Conforme ela vai descendo, nós vamos ganhando trade power aqui nesse trade node e ganhando mais dinheiro com esse trade node. Então, vale muito a pena que a gente consiga fazer aquilo ali, certo? Galera, é o seguinte. Vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado muito mais do que eu gostei de vocês comigo. Será que a Personal Union Combaden vai dar certo? Se der, vai ser bem legal, né, galera? Aquele abraço do Aki e até mais.